Querem imitar, querem imitar Eles estão paratinados Também querem rolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Você ri do meu sorriso Mas a verdade é que você É povo brasileiro Eu tenho que crioulo Pensa de crioulo Pensa de crioulo Tem cabelo duro É salara crioulo Salara crioulo Eu tenho um homem a dizer Explicar pra você Mas não garanto, porém Que engraçado eu serei dessa vez Para os manos daqui Para os manos de lá Se você se considera um negro Pra dentro ser amado Sei que em problemas você tem demais E nem na rua não te deixam na sua Enfimadão explodidas E os assustos fardados De cérebro atrofiado Não te deixam em paz Todos eles cometem Generalizam desmais Dizem que os negros são todos iguais Você concorda? Se acomode em tal Ou se incomode em ver Mesmo sabendo que é foda Prefere não se mover Finge não ser você E eu pergunto por que Você prefere que o outro vá se perder Eu quero ser um batela Apenas dar um exemplo Música Na minha vida nem tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce Hoje eu tô feliz porque eu sonhei com você, amanhã posso chorar por não poder te ver Valer o teu sorriso vale mais que um diamante, se você vier comigo então nós vamos adiar Com a cabeça seguida, mantendo a fé em Deus, o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar, nem perder, não procurar evoluir Podem me tirar tudo que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo Eu sou feliz e canto, lhe pensa uma canção, eu vou que vou Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Tenta com nós, com a alma e com o coração Faz barulho aí, levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão, põe ela pra frente Levanta a mão, põe ela pra... Porque na vida tudo passa, não importa o que tu faça O que te fazia rir, hoje já não tem mais graça Tudo muda, tudo troca de lugar O filme é o mesmo só, eu lembro que tem que mudar Se alterar, pra poder se encaixar E se não for pra ser feliz, é melhor nadar Então se liga e busque felicidade Pra existir história, tem que resistir e dar Dupe estrela cadente, o som se faz presente No compasso do batom, eu tinha um coração doente A fera tá finita, mas não tá morta Deixa a janela, mas deixa aberta a porta Deixa a janela, mas deixa aberta a porta Deixa aberta a porta Não, 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 não Ela partiu, partiu Opa, live! Quem é que tá feliz? A ex, cara! Ela é a senhora Que beleza! Que beleza! Que beleza! Na, 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 na Uh, uh, uh Que beleza! E te avisei Já ganhei, tá falando disso Pra não levar a sério O que? Sabe o que? Ai! O nosso caso de amor Ai! Essa doé! Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem Essa doé! Eu não te prometi Eu não te prometi Hã, não te prometi O que é isso? O que é isso? Ah, não tem nada Ah, não tem nada Ah! Ah, meu Deus! Não, não, mas a viana já cilha Oh, meu Deus! Ah, o que é isso? Tchau, tchau.